Salve galera do Historical Soccer! No vídeo de hoje iremos mostrar o craque francês Antony Griezmann, muito, muito jovem, pedindo autógrafos em um treino da seleção francesa campeã do mundo de 1998. Bora para o vídeo! Bom, primeiramente, se você não achou o Little Griezmann muito fofinho, me desculpa, mas tem algo errado contigo. Para quem acompanha futebol, Griezmann dispensa qualquer apresentação e ele tem uma história muito emocionante e agora em sua terceira Copa do Mundo disputada ele terá a chance de ser bicampeão do mundo. Em 2014, ele chorou muito na Copa aqui no Brasil ao ser eliminado nas quartas para a Alemanha, que na próxima fase viria a amassar sem dó a seleção brasileira no famoso 7x1. Já em 2018, ele se consarga campeão do mundo pela primeira vez e sendo um dos destaques junto com o Mbappé e Pogba. 2022, a chance dele entrar mais ainda para a história caso ganhe a final da Copa do Mundo no Catar contra a Argentina. Griezmann mostra em campo uma maturidade e uma classe impressionante, deixando evidente que para ele não importa ser o artilheiro ou líder em assistências, mas sim o mais eficiente possível para a França sair vitoriosa nas partidas. Ele ataca, ele defende, ele briga e faz o necessário para vencer. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma